Quem é, quem é, quem é, quem é? Sona de novo Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite, cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Sega seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Sega seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Isso é pra galera dançar, se apaixonar Sona de novo Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite, cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Sega seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Sega seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja É o paredão tocando O dono do bar vendendo E as mulheres chegando Dançando, dançando Bora ver com o Silva Mata a galera pra dançar Sona de novo